Arte e mídias digitais. Aula 10. Pré-produção da websérie ou documentário. Objetivos da aula. Dispor de tempo para os alunos conseguirem ensaiar o roteiro planejado, assim como, junto do professor, encontrar soluções práticas para problemas que podem surgir tanto no ensaio do material escrito quanto planejar o modo como será gravado. Conteúdo. Ensaio do roteiro planejado. Escolha de locais para filmagem e de objetos e outros materiais que serão utilizados na produção. Habilidades. E, M, 13, L, G, G, 402. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa, ao interlocutor e ao gênero do discurso, respeitando os usos das línguas por esse interlocutor e sem preconceito linguístico. E, M, 13, L, G, G, 301. Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens, artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos. Ponto de partida. Assista ao vídeo a seguir e, depois, responda as questões. Você sabe o que é pré-produção? A pré-produção é uma parte super importante para qualquer produção audiovisual, seja um filme para cinema, uma novela, uma série de streaming, um vídeo institucional ou até mesmo um ensaio fotográfico. É nessa parte que definimos tudo o que será necessário para o projeto acontecer. E é ela que dará o norte para todas as demais etapas do projeto. Para uma pré-produção bem-sucedida, a produtora executiva será a pessoa responsável por pensar em todo o processo, pessoas, equipamentos, absolutamente tudo o que será necessário para fazer o projeto acontecer. É na pré-produção que iremos entender qual equipe será necessária para esse projeto, aonde será realizado o shooting, quantas horas ou dias serão necessários, qual vai ser a preparação técnica necessária para as filmagens, quais serão os profissionais que deverão ser contratados, alimentação da equipe, casting, transporte, visita técnica, e qual verba será necessária para realizar o projeto como um todo. Enfim, é preciso listar exatamente tudo. Desde a informação mais simples até a mais complexa, aqui é super importante contemplar tudo. Para uma produção audiovisual de sucesso, é preciso uma pré-produção de sucesso, senão o projeto audiovisual poderá nem ser concluído. Imagina essa situação. Estamos em uma filmagem, no meio de uma rodovia, onde não tem nenhum local próximo com eletricidade, banheiro, nem nada. E já estamos filmando algumas horas. A bateria dos equipamentos começou a descarregar, os atores já estão cansados e com fome. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que parar a filmagem, certo? E essa outra situação? A cliente é uma marca de moda, que quer fazer um ensaio fotográfico para a nova campanha de inverno da marca, com um tema meio inverno europeu. Como é que você vai fazer isso acontecer? Você vai precisar pensar em tudo que será necessário para realizar o desejo da cliente, certo? Quantos serão as modelos? Qual o local que serão feitas essas fotos? Nesse local tem estrutura para ter um camarim? Energia elétrica? Aonde é esse local? Você vai precisar de transporte para levar a equipe? E alimentação? Tem restaurante nesse local? Ou eu preciso contratar uma empresa especializada para levar as refeições? O fotógrafo também precisa saber de algumas informações para poder definir quais serão os equipamentos necessários para ele poder levar e realizar o shooting. Mas e as roupas da marca? Precisam ser passadas. Então, preciso de uma camareira, araras, cabide, ferro, steamer. Ai, é muita coisa. E é tanta coisa que precisamos para realizar um projeto audiovisual que até mesmo os mais simples precisam, sim, de uma pré-produção. Pré-produção. Considerando o vídeo exibido, qual é a importância de realizar a pré-produção de uma obra audiovisual? O que pode ser definido nessa etapa? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto 3. Figurino Tome nota! A pré-produção é a etapa que inicia a produção de uma obra audiovisual, direcionando a parte executiva da obra. Em fase de pré-produção ainda se deve realizar 1. A observação de questões estéticas. Por exemplo, se um filme se passa em certo período histórico, a obra deve respeitar as roupas e os objetos utilizados naquela época. 2. A leitura do roteiro. A equipe se reúne para ler o roteiro e acertar todos os detalhes. 3. Decisão dos detalhes, anteriores à filmagem da produção audiovisual. Locais de gravação. 1. As gravações ocorrerão apenas na escola? Se sim, em quais locais? 2. Considere os horários de gravação e veja se é preciso agendar os locais que serão utilizados. 2. Quais outros locais serão necessários para concluir as gravações? 3. Confira se é preciso agendar os locais planejados. 4. Objetos cênicos e figurino. 1. Algum objeto ou figurino específico será utilizado durante as filmagens. 5. Considere separá-los antes da gravação, evitando contratempos. 6. Faça um checklist com os objetos e figurinos utilizados, tanto para a hora de gravar quanto para quando forem devolvê-los. 7. Não encontrou o material perfeito? 8. Utilize sua criatividade para criá-lo ou adaptá-lo para a cena. Outros detalhes 1. Converse com todos do elenco para ver a disponibilidade de data e horário da gravação. 2. Para melhor planejar seu projeto, confira o artigo pré-produção de um filme. O guia completo com tudo o que você precisa saber. 3. Use o tempo que restar da aula para ensaiar o roteiro ou finalizar outros detalhes que ficaram pendentes da aula anterior. Pré-produção de um filme. O guia completo com tudo o que você precisa saber. 4. Produção audiovisual. Para uma boa produção audiovisual, seja um comercial para televisão ou um clipe musical para as redes sociais, é necessário passar por três fases fundamentais, pré-produção, produção e pós-produção. Todas são importantes, mas a primeira delas merece atenção especial, pois pode evitar problemas e retrabalhos nas etapas seguintes. E é sobre pré-produção de um filme que vamos discutir hoje. O que é pré-produção de um filme? Além de prever todos os detalhes técnicos, logísticos e de pessoal, uma pré-produção bem feita já leva em conta o público e o formato de distribuição do vídeo. É nessa primeira etapa que você pode gerar um ótimo custo-benefício, sem surpresas no orçamento lá para frente. Além disso, como o mercado do audiovisual envolve uma grande quantidade de pessoas, uma boa pré-produção de um filme também permite que você evite atrasos e trabalhos com os prazos previamente definidos. Quais as etapas da pré-produção de um filme? A pré-produção é o período em que são feitas as visitas técnicas aos locais de filmagem, é quando são contratados os técnicos e atores ou apresentadores. Além disso, pensa-se também nos equipamentos necessários, caso seja em estúdio ou externa, por exemplo. O trabalho de pré-produção de um filme envolve diversas etapas, e muitas vezes, replanejamentos e revisões do que já foi feito. De maneira geral, podemos listar as principais etapas de pré-produção assim. Seleção de elenco O casting deve levar em conta a imagem que o cliente quer passar, se é um conteúdo jovem ou mais sério, se serão atores com experiência ou se podem ser figurantes, se é necessário um apresentador, caso seja um vídeo institucional, por exemplo. Finalização de roteiro Em alguns casos, o roteiro pode ser parte do processo de pré-produção, mas normalmente as etapas de pré-produção levam em conta um roteiro já minimamente pronto. Visitas técnicas Além de questões relativas à disponibilidade e autorização para algumas locações, é preciso sempre ter um profissional técnico, para avaliar condições de luz e ruído. Mesmo se for um estúdio de croma aqui, um especialista saberá identificar possibilidades e problemas. Finalização do orçamento Aqui é preciso atenção para que o barato não saia caro. Em alguns itens não é possível economizar. Um bom planejamento financeiro leva em conta imprevistos, como dias de chuva, atrasos, entre outros aspectos. Equipe e equipamentos Alguns estúdios e agências possuem equipes grandes, mas mesmo assim há sempre a necessidade de um ou outro profissional ou de serviços de produção audiovisual específicos. Além disso, é preciso alugar ou comprar equipamentos a depender da produção. Para isso, o orçamento na etapa anterior já pode prever os fornecedores. Preparação técnica A equipe revisa e avalia a disponibilidade, condições e prepara os equipamentos. Além disso, é preciso revisar a logística, deslocamento, horários e detalhes como baterias carregadas, cartões de memória, limpeza de lentes, checagem de cabos, materiais elétricos, lâmpadas e tripés. Leitura do roteiro Com tudo quase pronto, é preciso reunir a equipe de produção e direção, e quem sabe até mesmo o cliente, e fazer a leitura do roteiro, já visualizando a montagem das cenas. Quais os detalhes devemos prestar atenção? Essa lista de afazeres é um grande guia, um olhar mais geral. Colocando em prática Realizando a pré-produção A partir do conceito visto nesta aula, realizem a pré-produção do projeto audiovisual que vocês estão elaborando. Considerem os seguintes tópicos. 1. Reúna-se com seu grupo de trabalho para realizar a pré-produção. 2. Escolha os locais para a gravação das cenas. 3. Escolha e separe objetos, figurinos e materiais utilizados nas filmagens. 4. Defina outros detalhes necessários, ensaio de roteiro, ideias para a filmagem do material, etc. O que nós aprendemos hoje? 1. Vimos o que é a pré-produção de uma obra audiovisual, desde a concepção da ideia até os ensaios anteriores às gravações. 2. Colocamos em prática a pré-produção para o nosso projeto, antecipando objetos e materiais que serão necessários, assim como foram feitos os ensaios para as filmagens. 3. Fizemos a separação e escolha de materiais, objetos e figurinos da nossa websérie ou documentário, observando questões estéticas ligadas à produção. 4. Franeza Feet